Eu sou Solange Simons, professora de teatro, e vou participar dos juros simulados do estúdio à vontade, do estúdio simulado do professor Martínez. Vamos falar sobre o caso, aquele caso polêmico de Doca Street e Angela Diniz, que aconteceu em 1976. A partir daí, acontece um marco, onde começa a se repensar a lei de legítima defesa, onde o homem tinha o direito de matar a mulher. A partir desse momento, começa a se repensar isso e começa a valorizar a vida da mulher. A importância do júri ver a questão do respeito à vida das mulheres. Solange, eu estou aqui, está ótimo, eu estou aqui com a professora Solange, nós estamos ao vivo. E é bem descontraída aqui no estúdio, pode ficar tranquilo, a professora Solange é professora de teatro, é uma pessoa de extrema cultura. É uma honra para a gente estar sendo convidada para participar do nosso júri simulado, meus alunos. nossos júri simulados e o caso, eu coloquei um caso padrão, professora, que foi o Doca Street, não é? Que matou com quatro tiros a queimar roupa a senhora Angela Diniz, que a gente tem muito assentimento pela dor das vítimas e familiares, não é verdade? O crime é sempre uma coisa desagradável, o ideal é que não existisse, mas infelizmente se existe. Mas o muito importante que a professora Solange traz também com sua intelectualidade, porque o teatro é cultura, né? E a gente apaixonado por cultura, não é verdade? E o povo brasileiro precisa tanto de cultura. É que esse crime, vou passar muitos vídeos para a senhora, professora, que a senhora também é estudiosa do assunto, para cada vez mais ver as notícias da época, né? Esse júri, ele traz o divisor de águas, né? Porque o nosso jurista, Ebran Lins, em si, fez o papel dele como advogado de atenção do Doca, alegou a legítima defesa da honra. Então, pela honra, pela honra, né? E aí eu me permito dizer, como estamos falando para adultos, né? É um assunto que não deve ser visto por menores, seria o órgão genital feminino, a honra do homem, né? Então, a legítima defesa da honra, ele poderia tirar a vida da mulher, né? A desproporção de tirar a vida, né? Por uma questão que não é importante, mas não seria tão importante para tirar a vida, né? Então, ele marca, ele é divisor de águas, ele marca o novo conceito social, psicosocial, digo até do inconsciente coletivo, né? De Jung, Carlos Gustavo Jung, um inconsciente coletivo de que, a partir daí, toda a sociedade se toma consciência de que não seria uma coisa justa essa tese da legítima defesa da honra, né? Legítima defesa, professora, para a senhora entender, é quando alguém lhe agride com uma faca, com um revólver, o pessoal, ao se defender, proporcionalmente, acaba matando aquela pessoa, né? Por uma injusta provocação física, né? Por uma mulher ser estuprada, ela se defender e acaba matando. Isso seria legítima defesa, né? Agora mesmo passou a lei anticrime, que legítima defesa seria, no caso, um policial que aponta para um criminoso que está com a vítima, e ele acaba acertando o criminoso para defender a vida de um inocente. Então, a legítima defesa tem esses valores éticos sociais. E não seria mais coerente, ficou incompatível, ficou fora de tempo, fora de marcha, aquela marcha que a gente passa errada no carro, né, professora? Não sei se a senhora concorda, se discordar, pode discordar. Aquela marcha que você passa errada é a coisa da legítima defesa da honra que o homem poderia matar a mulher. Então, ele, alegando essa tese, ganhou o primeiro júri, teve outro júri e ele perdeu no segundo júri, graças ao movimento das mulheres na época. Então, foi um divisor de água, na minha opinião, de que isso seria o fim, a impossibilidade do homem matar a mulher por legítima defesa da honra. E passou-se a ter, então, aí até chegarmos atualmente com o feminicídio, que é um crime que visa matar uma mulher pelo fato de ser mulher, entendeu? É um crime de feminicídio, né, que na verdade vai legitimar o direito de matar. E, assim, só aí já é um erro, porque, assim, ninguém tem o direito de matar ninguém, né, e em defesa da honra, né, aí entra a questão de poder, de dominação, né, então, não tem como justificar a tese de legítima defesa, porque existia um jogo, né, na verdade a questão da dominação e do poder do homem sobre a mulher, como se o homem tivesse o direito de matar a mulher por uma questão de dominação, né, então não justifica. É, perfeito. Então, essa seria uma ideia da gente fazer depois um curso de teatro, né, oficina de teatro, com as vivências, com as experiências, e depois também, quem sabe, uma peça teatral, que é um sonho nosso, em termos de sair. Faremos esse curso de teatro, né, trazendo todos os conceitos, todo o conhecimento da área teatral, né, uma vivência, uma vivência estética, né, conhecimento da preparação do ator e também a trabalhar a questão da interpretação, todo um programa direcionado para o conhecimento da área teatral e com montagem, né, o estudo da encenação e com uma montagem, com uma encenação de um espetáculo sobre essa tese que a gente está discutindo no júri, sobre a questão do feminicídio, né, trazendo o caso de Doca, Strit e Angela Diniz como a linha condutora de todo o texto que nós iremos trabalhar para fazer a encenação. Então, a proposta é essa, a gente trabalhar com esse caso e a partir daí trazer, fazer uma reflexão sobre o feminicídio hoje, né, o caso do feminicídio do Brasil, fazer essa reflexão se o feminicídio hoje, ele aumentou ou ele diminuiu, se a sociedade, qual a consciência que a sociedade traz sobre a questão do feminicídio, né, então a proposta, a nossa proposta enquanto fazer esse trabalho de teatro jurídico é justamente dentro dessa linha trabalhando esta temática. Perfeito, professora, prazer e já lhe convido para no júri simulado também a senhora fazer parte também como uma testemunha, pesquisadora, algum papel que a senhora queira fazer aí para dinamizar, eu vou ficar muito contente com a senhora. Eu aceito e agradeço o convite, né, eu aceito desde já e aceito o convite para participar desse fórum simulado, né, do júri simulado, aliás, né, participador do júri simulado e assim. Perfeito. Então a gente vai se falando, eu fico feliz com a sua apresentação, vamos divulgar bastante seu vídeo, nossos alunos, quero atorar a senhora em sala de aula para conhecer os alunos e escolhermos o seu papel, né, que a senhora vai escolher como professora de teatro, melhor lhe convier, e eu acho que através dessas vivências, dessas experiências, isso pode ajudar muito na conscientização atual da sociedade, porque não existe prisão que resolva nada, não existe lei que resolva nada, existe só uma coisa, professora, educação. Exatamente, a pauta na educação é fundamental. Educação e cultura é a chave. É porque a conscientização a partir do debate, da reflexão, então sim, a educação é fundamental. Educação e a cultura é fantástica. Feliz demais para a senhora. Educação, arte, cultura, estética, ética e sensibilidade. É isso que nós temos que levar para a educação, para poder a transformação, a transformação pela consciência. Esse é o caminho, é o caminho do sensível, da arte e da criatividade. Perfeito, professora. Muito obrigado por estar aqui conosco e até, se Deus quiser, o nosso trabalho, vamos iniciar essa semana que vem, agora já, em março, a partir do dia 10. Muito obrigado a todos, professor Martínez, professora Solange, professora de teatro. Eu, todo mundo já conhece, não botei nem minha cara, já estão cansados de mim. Gente, um abração, bons estudos e vamos cada vez mais, o pessoal de direito tem que estudar muito, porque a professora Solange falou, não só o direito técnico, mas o direito como arte, o direito como cultura, enfim, o direito como estética, enfim, o direito como ética, enfim, todo esse contexto. A estética é muito importante. Com certeza. A estética é muito importante. Um abração, querida, até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau.